E olha, na série de reportagens sobre Mulheres Incríveis de hoje, nós vamos conhecer a história de duas mulheres incríveis que são da mesma família. São responsáveis por um espaço saudável e destinado ao crescer e aprender prazeroso. Isso mesmo, do berçário até os seis anos de idade, né? No ensino fundamental. Vamos conferir na matéria a história delas, eu conversei. E assim, é muito tocante, muito bacana, a partir de agora. Mulheres Incríveis podem entrar. E quando a linda história de duas mulheres se unem em prol do futuro de muitas crianças. Mayara e sua tia Elisa unem não só o sangue, como o mesmo propósito, que é cultivar o melhor em cada criança. Eu sou filha de lavradores, a minha mãe era professora dos moradores, dos agricultores. E eu já sempre acompanhava, sou a filha mais nova, nós somos seis mulheres e cinco homens. E quando eu vim pra cidade pra estudar, a primeira vez que eu fui pra escola eu já tinha seis anos, porém eu já estava alfabetizada. Então, essa paixão por educação, eu acredito que é uma paixão mesmo raiz, porque eu sou de uma família de professores, né? Então, cheguei, vim pra Teresina com 15 anos, 15 anos fui pra escola pública, em seguida fui pro Instituto de Educação. Tinha um tio que era apaixonado por educação, professor Pedro, e ele colocou uma escola pras sobrinhas. E logo nesse primeiro contato com alunos, eu já me apaixonei pela educação, só que uma educação diferenciada. Uma educação onde as crianças vivenciavam na prática, onde as crianças tivessem liberdade de escolha. Porque eu acredito que a educação infantil é a fase mais importante e essa fase ela precisa ser bem respeitada. Maiara, sua sobrinha, servidora pública, mãe de duas meninas, acredita que as melhores experiências formam os melhores adultos. Eu trabalhei dez anos como enfermeira no serviço público, eu tenho ainda paixão pela atenção básica e traz muito isso, porque a atenção básica é a base da saúde. Quando eu vim pra educação foi acreditando nisso, que a gente tinha a possibilidade de transformar a educação pela base. Foi quando a gente idealizou a crescer. A gente queria um espaço que olhasse a criança como um todo, de forma holística, e construísse uma base sólida pra que a gente olhasse lá o adulto e entendesse que não, deu certo, né? A gente fez uma raiz muito profunda, muito forte, a árvore cresceu, ficou muito grande e não corre o risco de ter danos. O que você viu de diferente aí pra suas filhas, né, na educação delas? Porque hoje elas já estão na vida escolar, mas antes passaram por aqui, desde de bebezinha até os dias de hoje, como foi essa trajetória? Desde sempre eu projetei a crescer pra um lugar que eu queria pras minhas filhas, né? E como a gente trabalha esse contexto de se conhecer, de se reconhecer, elas são muito fortes nisso, né? Eu falo que elas são meninas que já se conhecem, sabem o que elas gostam, o que é importante pra elas, mas também já conhecem o limite do outro, a empatia. Então, eu acredito muito nessa educação de, não só pedagógica, mas essa formação emocional mesmo, de fazer com que essas crianças já caminhem por um caminho de autoconhecimento. E imagina só, gente, as crianças terem contato com a natureza, né? Como eram as nossas brincadeiras? Eu, pelo menos, no quintal da vovó, o galo cantando, olha aí, a galinha, tem aqui o coelhinho, isso é tudo muito importante pra nossa vivência, né? Pro nosso bem-estar, pra trazer aquela paz. E aqui eu vou conversar com mais uma integrante dessa equipe de Mulheres Incríveis, né? Que é a Verônica, que já está aqui há 13 anos. Fala pra gente como é trabalhar não só com as crianças, mas trabalhar também como mulheres incríveis, como a Mayara, como a Elisa e como todas as outras integrantes dessa equipe, que eu acho que só tem realmente a elevar ainda mais o crescer, né? De cada um. Mayara e Elisa, simplesmente maravilhosa, acolhedoras, não somente com as famílias e com cada criança, mas também com cada equipe, com cada funcionário, fazendo um ambiente pleno, um ambiente tranquilo, um momento onde possamos ter essa qualidade, tanto em casa, como também em nosso ambiente de trabalho. Só gratidão mesmo a essas mulheres incríveis. E olha, pra encerrar a matéria, eu não poderia deixar de conversar com uma criança, né? Que usufrui de todo esse momento, esse crescer, né? Essa educação, essa oportunidade de escolher o seu brincar, o seu aprender. E num quarto onde ela tem todo o conforto, que muitas vezes, né? Desde o bebezinho até o momento que deu a hora do soninho, é aqui que eles são acolhidos, nessas camas super gostosas. E eu tô até falando um pouco baixinho, porque aqui do lado tem uma turminha, ó, dormindo. E ao meu lado direito, eu tenho uma princesa, gente, a Aya. Aya Maria. Ela simplesmente chegou aqui, ó, assim. Olha essa imagem. Dez mordidas da tia Mônica. Olha isso, gente. Muito fofa. Desde bebezinha, os papais tiveram que ter ela aqui, nessa acolhida, nesse momento. E o resultado? Hoje ela já tem seis anos e já está preparadíssima aí pra se tornar muito em breve uma adulta, uma mulher incrível, como é a nossa série aqui do Pode Entrar. Tudo bom, Aya? Tudo bem. Fala pra gente. Você chegou aqui bebezinha, a gente viu sua foto. Que fofura. Eu imagino que você é a cara do seu pai. Sabe por quê? Porque diz que as meninas, geralmente, elas parecem muito com o papai. No seu caso também? Você parece com o papai? Parece. É? Como é o seu pai? É... Tem o nariz igual o meu, ele é careca, né? Só que a mamãe é igual o meu cabelo, só que a mamãe cortou o meu cabelo. Aí quando ele crescer, ele só vai crescer até o meu aniversário. Ah, é? Quando é o seu aniversário? É... 21 de abril. Tá perto. E qual vai ser o tema? Sereia. Ah. Tudo de bom. Vai ser uma sereia muito linda, viu? É. E como é pra você estudar aqui na escola, né? Desde bebezinha. Hoje você já sabe ler e escrever? Sim. Você gosta daqui? Sim. Você gosta mais de fazer o quê aqui? Você passa o dia todo? É... Eu gosto de comer e estudar. Então a comida daqui... Ah, também. Então vamos encerrar essa matéria desejando aí um feliz aniversário antecipado pra você, pra todas as crianças que estão nos assistindo, todos os nossos telespectadores da TV Antena 10, né? E é isso, gente. A gente quis mostrar a história de mulheres incríveis e aqui, por que não encerrar contando aqui uma história de uma menina, de uma criança linda, que eu não tenho dúvida que vai se tornar uma mulher incrível. Você já se sente uma mulher incrível, né? Uma menina incrível. Sim. Então vamos encerrar com parabéns em inglês. Eu só sei o happy birthday. Vai lá. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday my dreamy, happy birthday to you. E aí